Achei eu vou brincar do balanço A Erlequina deu bobeira, deixou o taco no chão Vou esconder pra não me bater mais não Vou deixar aqui, ela não vai achar não Aí quero ver, não vai me derrotar mais não Cadê o meu taco? Não tô encontrando ele Foi bandido, eu acertei, ele vai tá te escondendo ele Ei bandido, volte aqui, pode já me devolver Eu vou recorrer daqui Não tá aqui Não tá aqui Eu caçando o meu taco, ele tava aqui do chão O Alerquina, eu não fui não Mas como disse o meu, ele tava aqui do chão O Alerquina, eu não sei não Em vez de você, fica mentindo pra mim Pega pra mim, busca pra mim Eu sei que vai tá escondidinho Pega pra mim, busca pra mim Senão você vai pro sadrezinho El Reino é e gonem Já eu ouvi Não tr lecture É É Não Por isso É É É